Volto a falar sobre o caso de dois candidatos às eleições em senador José Bento, no sul de Minas, que estavam desaparecidos. O carro deles foi encontrado com marcas de tiros na zona rural. Mostrei pra vocês ontem, né? Pois é, a novidade é que Natan Souza Silva, de 34 anos, e Rubens, mártir da Silva de 30, foram encontrados sem ferimentos em uma rodovia no interior de São Paulo. Isso um dia após a informação do desaparecimento. A polícia militar paulista registrou a ocorrência como sequestro de cárcere privado, mas as autoridades vão apurar o que aconteceu com eles. Natan, conhecido como Natan da Saúde, é candidato a prefeito, e Tiago, conhecido como Tiago do Rubens, concorre à reeleição para vereador. Vamos ver isso aí, balança! Natan Souza Silva, de 34 anos, e Tiago Rubens, mártir da Silva, de 30, foram encontrados quase um dia após a informação do desaparecimento. De acordo com a polícia, eles foram vistos por volta de 8 da noite no pedágio de uma rodovia em Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, cerca de 90 quilômetros de Senador José Bento, no sul de Minas, onde o carro usado pelos dois foi encontrado. A polícia militar paulista foi ao local onde os dois estavam e registrou um boletim de ocorrência de cárcere privado e sequestro. Esses dois crimes foram relatados pelos homens. Agora, as autoridades fazem diligências para apurar o que houve com eles. Esse é o carro que teria sido usado pelos dois candidatos. Ele foi encontrado em uma estrada rural que fica no bairro Marianos, entre Senador José Bento e Borda da Mata. No Parabrisa, havia algumas marcas de tiros. Os dois homens não estavam no local. Natan, conhecido como Natan da Saúde, é candidato à prefeitura de Senador José Bento. Ele estava na companhia de Tiago, chamado de Tiago do Rubens, que concorre à reeleição como vereador. A informação do boletim de ocorrência é que os dois saíram para compromissos políticos em Borda da Mata por volta das sete da noite. Duas horas depois, eles teriam feito contato e informaram que estavam em uma padaria em Borda da Mata. Depois disso, ninguém mais conseguiu falar com os candidatos. Um boletim de ocorrência foi registrado. Familiares e amigos passaram informações sobre as roupas usadas por eles quando saíram de Senador José Bento. No boletim de ocorrência também tem um relato de que Natan teria desavenças políticas e por medo de que algo acontecesse, ele e o vereador se deslocaram à Borda da Mata. Nós tentamos contato com os envolvidos, mas não tivemos retorno. O presidente do partido de Tiago, na cidade, informou que ele passa bem, mas está abalado e ainda não vai falar sobre o assunto. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que, assim que comunicada, enviou duas equipes de policiais da Delegacia Regional de Pouso Alegre até a unidade da Polícia Civil no estado de São Paulo. Após os atendimentos médicos, as vítimas foram ouvidas durante a madrugada desta sexta-feira. As investigações seguem em sigilo e os detalhes só devem ser divulgados após a conclusão dos procedimentos. Muito estranha essa história mesmo aí, né? Bom, a gente vai continuar acompanhando, viu? Trazendo informações para vocês.